Em ano de Copa do Mundo, além do futebol, o foco também é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para isso, vão ser distribuídos folhetos e cartazes para incentivar as denúncias sobre os casos de exploração. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Serão distribuídas 150 mil peças de material publicitário. A ideia é estimular a população a fazer denúncias de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes pelo Disque 100. A gente conversa agora com Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Boa noite, coordenador. O crescimento do turismo pode levar aos índices de exploração sexual? E quais são os desafios do Ministério nesse sentido? Boa noite. Sem dúvida. O crescimento do turismo traz, com certeza, movimentação, pessoas que vêm conhecer o que o Brasil tem de bom, os nossos atrativos e, com isso, reforça as nossas preocupações. Todos os que vêm aqui e vêm trazer o dinheiro, com certeza, agora, nós temos que cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, o Ministério do Turismo tem ações que visam reforçar a proteção integral a essas crianças. E, assim, nós mantemos ações para denunciar e estimular com que, em qualquer sinal e suspeita de agressões a crianças e adolescentes, a gente diz que 100 de qualquer telefone do Brasil, fixo ou móvel. Quem é o público-alvo da campanha? Trabalhadores do turismo, empresários, turistas? Estabelecimentos, hotéis, pousadas, de qualquer lugar, onde nós tenhamos pessoas, transeuntes, tudo isso a gente pode utilizar. Como que vai ser a distribuição do material? E quais regiões do Brasil são mais críticas? Bom, o material vai ser distribuído em locais onde nós tenhamos trânsito de pessoas, em hotéis, onde nós tenhamos restaurantes com fluxos e rodoviárias, aeroportos, movimentações em geral. Além dos folhetos e cartazes, que outras ações o Ministério promove para coibir a exploração sexual? Campanhas de sensibilização, divulgação, vamos ter também treinamentos, manuais sendo distribuídos, multiplicadores, pessoas na rua, alertas em geral, Disque 100. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o Disque 100 é um serviço sigiloso que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, por telefones fixos e celulares. Renata.